Bom dia, Barão, bom dia, Rô, bom dia a todo mundo que nos segue aqui no Station, no Brasil em Retratos. Vamos lá, esse é um tema que a gente está mergulhado aqui no Instituto Locomotiva para entender. É um tema que tem a ver, Barão, com a mudança no tipo de trabalho. Começa a se cunhar agora um princípio que se chama trababilidade. O que significa isso na prática? Essas são as várias formas novas de se ganhar dinheiro. Vamos lá. A galera que está sendo contra essa mudança na legislação trabalhista, ou nas formas, nas horas do trabalho, é a mesma galera que defende o trabalho por aplicativo. Que fala, nossa, as pessoas podem fazer o seu próprio horário, se quiser trabalhar um pouco mais, ganha um pouco mais. Essa galera é a mesma que está defendendo a jornada 6x1. E o que está por trás disso? O que está por trás disso, na verdade, é se quem tem que aumentar a retomada da economia são os mais pobres, que estão sujeitas a jornadas muito grandes, ou são os mais ricos? Essa é a discussão que está por fundo. Nós fizemos uma pesquisa aqui no Locomotiva, Barão, que mostrou que 67% dos brasileiros trocariam mais tempo por mais dinheiro. Ou seja, se você pudesse escolher, hoje, trabalhar 30% menos e ganhar o que ganha, ou trabalhar mais e ganhar mais, as pessoas preferiam trabalhar mais e ganhar mais. Por que nós temos um país de mais de 60 milhões de inadimplentes? Sabe o que vai acontecer com a redução da jornada? Esses brasileiros vão pegar a hora que está deixando de trabalhar e vão ganhar mais dinheiro. Isso é bom ou ruim para a economia? É bom para a economia. Se eles forem passar a fazer bolo para fora, forem dirigir um Uber, forem investir no seu próprio negócio, nesse tempo que hoje ele sairia do trabalho formal, esse tempo que deixaria na redução da jornada, ele passaria a ter mais... dois terços desses brasileiros, pelo menos, vão conseguir outras formas de renda. Portanto, a renda desses brasileiros vai aumentar com esse novo trabalho. A renda desses brasileiros aumentando com esse novo trabalho, o varejo ganha mais, a indústria ganha mais. É disso que a gente está falando aqui. Eu estou dizendo porque existe uma falsa polêmica de que isso vai gerar desemprego. Não vai. Na pior das hipóteses, as pessoas vão estar tendo uma renda a mais. Pelo menos dois terços desses vão trabalhar. Com isso vende mais, com isso o varejo contrata mais. A gente está acompanhando a discussão em Brasília, né, Renato? Inclusive para o ouvinte que chegou, ligou o rádio agora, esse texto da PEC ele propõe alterar um artigo da Constituição, o sétimo artigo da Constituição, que trata justamente sobre jornada de trabalho com uma sugestão de uma jornada de quatro dias semanais, uma medida que já foi adotada em alguns países do mundo, que chegou a ser testada aqui no Brasil por algumas empresas, não com muito sucesso. Vem gerando reação de vários empresários. A gente hoje tem alguma repercussão nos jornais, mas você trouxe algumas pesquisas interessantes nessa relação que o brasileiro tem entre tempo e dinheiro. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Renato. Claro, é mais ou menos uma relação, assim, como os deputados têm em Brasília, né? Vamos lembrar que a jornada de Brasília não é nem 4x3, é 3x4, né? Só que eles continuam trabalhando aonde? Nas suas bases eleitorais. Então você tem um processo que ele ganha para aprovar leis e discutir leis no tempo que ele está em Brasília, e uma série de outros trabalhos que ele vai desenvolvendo aí na sua base eleitoral, para garantir as próximas eleições. O brasileiro, ele quer ser dono do próprio tempo. E quer usar esse tempo que ele é dono para gerar muito mais recursos. Porque por mais que o salário mínimo tenha voltado a ter aumento real, Roberto, a gente sabe que o salário mínimo é muito mínimo. é muito pouco. Ah, Renato, mas isso vai ter alteração nos empregos que são gerados? Provavelmente vai. Eu não acredito de verdade que vai diminuir os empregos, não acredito que vai ter um aumento do número de empregos, inclusive, formal, mas esse argumento que é usado é mais ou menos um argumento que... o mesmo argumento que foi utilizado no Brasil quando se propôs a Lei Áurea. Ah, mas as nossas fazendas vão ter... nós vamos ter que pagar agora pela mão de obra que está nas nossas fazendas, além da comida que eu já pago e da moradia que eu já pago? É disso que nós estamos falando. E o Brasil hoje é uma grande potência agrícola. Então, tem uma relação do que é o impacto disso a curto prazo e o que é o impacto disso a longo prazo. Por quê? Quando se começou, por exemplo, a automatização da indústria automobilística, nós sabemos que hoje, para produzir um carro, nós precisamos de muito menos trabalhadores do que nós precisávamos antes. o nosso ouvinte sabe disso. Nós tivemos uma preocupação da manutenção do emprego quando se foi automatizar a produção de carros? Não tivemos. Então, essa discussão tem duas vertentes. Primeiro, se trará mais ou menos dinheiro para a economia e mais pessoas recebendo salário de um lado e usando o tempo que sai da jornada para ter novas fontes de renda é do outro lado. Então, nós vamos ter mais dinheiro na economia. E do outro lado, o lado da coerência, Rô. Assim, é coerente que quem defende a trabalho por aplicativos seja contra a redução da jornada? Acho que não. É coerente com quem defendeu a automatização das fábricas para gastar menos com mão de obra e não se preocupou na preservação dos empregos com isso. Agora passa a se preocupar? Acho que não. E esse colunista é um colunista que defende os motoristas autônomos, os entregadores, os vendedores por aplicativo, que são mais de 11 milhões de pessoas. Eu sou um cara que defende a tecnologia e a automação. Agora, eu tento ser um colunista coerente aqui com a visão anterior desses empresários sobre alguns temas de um lado e sobre o que o brasileiro pensa. E esse brasileiro pensa em ganhar mais dinheiro, não menos. É isso aí. Discussão instalada. A gente vai acompanhar nos próximos dias como é que vai ser no Congresso Nacional. A entidade se pronunciando. Muitas contra, muitas também a favor. E não é um assunto simples, não. A gente vai acompanhar o Renato dando importantes dados aqui para a gente ter para essa análise. Renato, sempre bom tê-lo aqui no nosso Band News Station. A gente volta a conversar na próxima semana. Um grande abraço, Renato. Um beijão para todo mundo. Até a próxima. E queria pedir desculpas aos ouvintes, que eu sei que essa discussão é uma discussão acalorada. Mas quando a gente passa a vida estudando o dia a dia das pessoas, a gente consegue ter uma informação clara sobre as demandas que existem da população brasileira. Mas esse é o motivo oficial, tá, Roberta? O outro motivo é aquela grana que vocês me prometeram para acabar com a jornada 26 por 1. Porque explora o jornalismo profissional com os plantões de final de semana, com as coberturas da eleição americana. Então, queria dizer que eu cumpri o acordo. Façam agora a parte de vocês, por favor. Aê, Renatão, é isso aí. A gente é tudo viciado em trabalho aqui. É 24 por 7, é fim de semana assim também. E ninguém para de trabalhar. Beijo para você, Renato. Beijão, até mais. Agora são 11 horas e 40 minutos. Beijo para você, Renato.